E aí, se tá boas fotos, com torcida, sem torcida, com torcida, sem torcida, Rana Laveleli. 3, 2, 1, EBC em Tóquio, valendo! Salve, salve galera, tudo bem? Claro que tá, né? Teve mais medalha pro Brasil, inclusive de ouro. A Martini Grael e a Caena Kunze se sagraram bicampeãs olímpicas na vela. Tá aí, ó, mais Brasil no lugar mais alto do pódio. Que beleza, hein? Beleza também foi a apresentação do Alisson dos Santos nos 400 metros com barreira. O cara bateu o recorde sul-americano da modalidade com 46 segundos e 72 centésimos e, de quebra, colocou a medalha de bronze no peito. Aliás, o cara é vencedor desde os 10 meses de idade, quando sofreu um acidente doméstico e teve óleo quente derramado na cabeça. Nada que tire esse sorrisão do cara, né? Ainda mais agora, com essa vitória histórica. Ele, inclusive, fez questão de postar na internet. Solta o vídeo aí, editor. Tá aí, ó. Ele tá mostrando pra gente que agora ele faz parte da parede dos medalhistas brasileiros lá em Tóquio. Que maravilha, hein? Esquece que tá um presente, família. É herança. Eita, bem junto. Tamo junto. É uma honra. E já pode achar espaço nessa parede aí pro Tiago Brás, o responsável pela segunda medalha do atletismo brasileiro lá em Tóquio. Tiagão levou a medalha de bronze. Boa, Tiago. E aí eu aproveito pra perguntar pra vocês qual que é a semelhança dessa imagem nas Olimpíadas do Rio de Janeiro com público pra essa imagem aqui, ó. Na Olimpíada agora de Tóquio, sem público. Nos dois casos tem o francês Hanol Lavleny perdendo pro brasileiro. O cara reclamou da torcida brasileira em 2016, mas agora, sem torcida, também não conseguiu vencer o Tiago. Quero ver qual que vai ser a desculpa do cara agora. Já perdeu com público contra, já perdeu sem público e agora só falta perder com público a favor. E a próxima Olimpíada é lá em Paris. Ah, e antes que eu me esqueça, teve também a Beatriz Ferreira garantindo mais uma medalha pro Brasil. Só falta saber a cor que eu acho, não sei se eu já comentei por aqui, que vai ser de ouro. Galera fala que eu tô zicando, mas a Mina é braba, viu? Depois que ela ganhar a medalha de ouro, eu quero ver o que o pessoal vai falar de mim. Então é isso. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Siga a hashtag EBC em Tóquio e acesse agenciabrasil.ebc.com.br. Beleza, galera? Valeu e até a próxima!